Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Setup do Zero. Hoje vamos conversar sobre monitores, então fica comigo e bora! Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, fala galera! Beleza? Nenenzio aqui. Hoje vamos conversar sobre monitores, como fazer a escolha do meu monitor. Vou passar passos breves aqui e vou criar hipóteses pra vocês entenderem como fazer a escolha dos monitores. Primeiro eu vou dando uma própria dica aqui de como eu escolhi o meu monitor. Então, se quiserem seguir por essa rota, é uma ótima ideia. Galera, sou um jogador competitivo, gosto de jogar principalmente FPS competitivamente e também gosto de fazer edições, gosto de um monitor grande pra ter uma ampla visão ali do que eu vou trabalhar. Então, como eu fiz a escolha do meu monitor? Dentro de todos esses esquisitos, eu precisava de um monitor com taxa de resposta alta, uma frequência boa e também uma tela grande, no meu caso de 34 polegadas. E claro, também ele tem um painel IPS. Esse painel IPS deixa as cores mais vivas, deixa as cores com uma melhor qualidade. Então, acabei optando pelo meu monitor. E se você quiser saber qual monitor é, clica aí em cima, vai estar nos cards aqui, acompanha o vídeo pra você ter uma ideia. Então, como você pode fazer a escolha do teu monitor? Se você é um jogador competitivo, somente competitivo, não é um editor de vídeo ou talvez trabalhe com uma edição de vídeo ali uma hora ou outra ou talvez não goste de uma tela tão grande, prefira duas telas no caso. Galera, monitores hoje, se você joga, por exemplo, CSGO, o pessoal tende a precisar de 144 Hz, um milissegundo de resposta. Geralmente o painel é VA, que torna o monitor um pouquinho mais barato, mais em conta pelo painel VA, mas o painel VA ele é muito bom. A única questão da diferença do IPS pro VA é que a tendência é o VA ser um pouquinho mais escuro, ter uma cor um pouquinho mais apagada. Não é uma diferença gritante, eu mesmo tive um Bank 2430T e, claro, notei diferença em questão da iluminação, da resolução das cores vibrantes da tela pro meu monitor de hoje, mas eu me acostumei muito bem na parte competitiva, era um monitor que fluía muito bem, então são monitores bons. E hoje ali nas faixas dos mil a dois mil reais, você encontra até 27 polegadas ali. Nesses monitores, creio que 27 polegadas já seja um pouquinho exagerado pra você que quer jogar competitivamente, se você for somente jogar. 24 polegadas geralmente é a tendência ali e varia nessa faixa de preço. Hoje você encontra algumas promoções, por exemplo, o AOC Gamer, que você encontra ali na faixa dos mil e quatrocentos e noventa e nove. E, claro, você também tem que entender que existe a parte do FreeSync e G-Sync, que são as tecnologias ali que variam de acordo com a placa de vídeo que você tem, por exemplo, a AMD, o FreeSync e a NVIDIA, o G-Sync. Então são monitores ali que você tem que analisar também a tendência da placa de vídeo que você tem, que você vai migrar pra um ou migrar pra outro. São todos esses critérios que você tem a analisar. Se você é somente um editor de vídeo e tá querendo escolher um monitor, monitores grandes são ótimos. Talvez ali você queira um 4K pra fazer edições de vídeo em 4K, então você vai acabar optando por um monitor 4K, 60 Hz mesmo. Ou se você quer um monitor com mais frequência, você acaba pegando 144. Então são essas médias ali que você tem no monitor 4K hoje. Embora monitores 4K hoje sejam muito caros, no Brasil é muito caro. Então você vai achar que uma tendência ali de 3 mil pra cima, talvez 4 mil pra cima, e seja nessa margem de preço que você vai achar. Então falando pra vocês, passo que você tem que prestar atenção. Frequência do monitor, tempo de resposta do monitor, a resolução do monitor, o painel do monitor, se a tecnologia que você precisa é G-Sync ou Fursync, e o tamanho do monitor. São esses critérios que você tem pra analisar. E você tem uma pergunta pra fazer, qual a diferença em Hz do monitor? O que eu preciso analisar nisso? Galera, competitivamente, se você for analisar bem com critério, dos 60 Hz ao 144, a diferença gritante. Você sente muita diferença em Hz do 144 pro 60 Hz. Se você tá acostumado a jogar no 144 e for jogar no 60 Hz, vocês vão notar muita diferença. Vocês vão notar uma fluidez muito menos limpa no monitor. O efeito Gold, vocês vão notar bastante questões nesse sentido. Do 144 pro 240, nota-se diferença, mas é uma diferença que não é tão gritante. Se você é um jogador competitivo, competitivo mesmo, é aquela história. Você vai notar a diferença, você vai ver que o fato da pessoa ter um 240 Hz, você ter um 144, ela vai ter aquela vantagem em cima de você, na parte competitiva. Agora saiu o monitor dos 360 Hz aí, que a NVIDIA soltou junto com as placas de vídeo da RTX 30. Então, elas vão trazer diferença? Elas vão trazer uma pequena diferença. A pessoa que tiver um 360 Hz vai ter uma vantagem em cima da pessoa que tá com 144 ou um 240. Mas vai ser aquela vantagem gritante quando tem os 60 por 144? Não vai ser tão gritante assim. Eu mesmo já joguei em 144, já joguei em 240 e já tentei jogar em 60 Hz. Pessoal, é terrível voltar pra 60 Hz. Mas voltar dos 240 por 144 é algo mais suave, é algo mais sutil, então você não nota tanta diferença. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe um pouquinho da minha experiência pra vocês, como eu entendo pra fazer a escolha dos monitores. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta aí embaixo. Se inscreve no canal pra você não perder nada que eu venho trazendo pra vocês. Se você tem críticas, dúvidas, sugestões, comenta aí embaixo. Tudo é muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fato!